A gente tem uma tomada aqui, que a gente fez um vídeo aí no canal já, mostrando para vocês como que vocês faz para saber se está chegando o aterramento aí na sua tomada ou não. Nesse vídeo a gente mostra aí como que vocês faz para achar a fase e como que vocês faz para saber se está chegando o aterramento na sua tomada. Mas, nesse vídeo que a gente está fazendo agora, a gente vai mostrar para vocês como que vocês faz para ter a certeza que o seu aterramento está chegando no orifício central e não o seu neutro. Como que vocês faz para saber se está invertido isso aí, se o seu neutro está no pino central e se o seu aterramento está no lugar do neutro. Então, a gente vai estar fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que vocês fazem para saber se o seu aterramento está chegando aí no seu orifício central da sua tomada de verdade. Para vocês fazerem esses testes aí, vocês vão puxar um fio do quadro mais próximo que vocês têm perto dessa tomada. Vocês vão desligar esse quadro, desligar o disjuntor geral. Vocês vão puxar um fio lá do barramento de terra, barramento de aterramento do seu quadro de força aí. Então, com o quadro desligado, totalmente desligado do seu disjuntor geral, você vai trazer esse fio que você puxou lá do seu aterramento do seu quadro geral até perto da sua tomada. Chegando perto da sua tomada, você vai jogar seu multímetro aí na escala de medir continuidade e vai estar medindo a continuidade do seu fio que você trouxe lá do aterramento do seu quadro geral até o orifício central da sua tomada. Então, a gente vai mostrar para vocês como que vocês fazem isso aí. Aqui a gente simulou um fio, a gente tem um barramento de aterramento chegando nesse quadro. A gente está fazendo a simulação aqui, a gente puxou esse fio verde do aterramento. A gente põe o fio verde aqui para seguir o padrãozinho, mas pode ser qualquer fio, só para fazer esse teste. Percebe que o fio verde, ele desce e está chegando aqui perto da tomada. Então, aqui a gente já deixou uma das pontas de prova ligada aqui no fio que vem do barramento de aterramento do quadro e ali está a tomada. Deixa a gente virar mais aqui para focar melhor para vocês verem. Como eu disse, vocês vão colocar seu multímetro na escala de medir continuidade, como está esse nosso aqui. A gente vai ligar ele. Ele está na escala de medir continuidade. Uma das pontas de prova está no fio que vem lá do barramento de aterramento. A outra ponta de prova a gente vai colocar no pino central da tomada. Se der continuidade, é sinal que o nosso aterramento está correto no orifício central de aterramento da tomada. Então, a gente vai pôr ali no pino central para vocês verem. Percebe que deu continuidade. Então, esse é um teste que vocês fazem aí para saber se o seu aterramento está chegando ali no orifício central da sua tomada ou não. Deixa a gente virar mais aqui para vocês verem o fio lá. Uma das pontas de prova chegando no fio que vem lá do barramento de aterramento do quadro. E o orifício aqui, a gente medindo continuidade do orifício central da nossa tomada. Percebe que deu continuidade? Então, é um vídeo rápido e prático de como que vocês fazem para ter certeza de que o seu aterramento está chegando no orifício central da sua tomada aí.